Hoje nós vamos fazer um exercício simples e rápido. Tente falar da forma mais natural possível a seguinte frase. É como eu sempre digo, por que deixar outra pessoa fazer por você o que você pode fazer você mesmo? It's like I always say. Why let? Aqui você finge que vai pronunciar a letra T, mas desiste. Let. Junte someone com else. Someone else. Do for you. Ao invés de for, for. What. Finja que vai falar a letra T e não fale. What you can do for yourself. It's like I always say. Why let someone else do for you what you can do for yourself. It's like I always say. Why let someone else do for you what you can do for yourself. It's like I always say. Why let someone else do for you what you can do for yourself. Agora tente falar sem ler, feche os seus olhos e imagine que você está numa conversação e precisa dizer exatamente isso. É como eu sempre digo, por que deixar outra pessoa fazer por você o que você pode fazer você mesmo? Agora tente dublar. E aí 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 E aí